Um novo processo. Não há nenhuma implicância quanto à votação, a não ser a sensação de tentar ter sido o mais claro possível na posição das ideias. Eu fiz o que pude sempre para fazer o melhor direito no juiz, fiz o que pude para escutar o melhor possível os casos que tinham julgamento e, ao que parece, os senadores da Comissão de Constituição e Justiça concordaram com isso. É uma alegria, mas o plenário atardeu um novo processo.